O sete de altura, ele era do Figueirense, jogou também no América de Minas. Kleber faz o domínio, o Moisés está na marcação, o passe foi boa lá para o meio da área, ajeitou o Gil. Bola para o Ricardinho, posição é boa! O Corinthians chegou com perigo, agora sim o David deu o carrinho, ela foi para fora! O Ricardinho não cruzou, o Ricardinho bateu, o torcedor acompanhou. E quase viu o David fazer o décimo primeiro gol dele na Copa do Brasil. Agora uma chegada bem ao estilo do Corinthians, ó. Posição era normal, né, Arnaldo? E anda tanto na Copa do Brasil, disputando o título e é a sexta vez que o time de São Paulo chega. Duas vezes o Clamoras, três vezes o Corinthians e uma vez o São Paulo. O Corinthians chega agora no ataque, com o Gil, olha o cruzamento do David! David, do Corinthians! Oito minutos do segundo tempo! Saiu a jogada pelo lado, pela esquerda, o cruzamento! A defesa deu uma cochilada, o David estava ali, sempre presente dentro da área e faz o primeiro gol do Corinthians aqui no estádio do Morumbi! Se iguala ao Washington com 11 gols, como o maior artilheiro de uma só edição da Copa do Brasil! O Corinthians está na frente, David camisa nove! Um a zero para o Corinthians e o gol foi do artilheiro! Um alívio para o torcedor do Corinthians! E agora, como é que o Brasiliense se comporta? Me chama a atenção que quando o time voltou, o time do Brasiliense, o jogador do Brasiliense, que não me lembro o nome, disse que fez o seguinte comentário. Temos que atenção ao time do Corinthians e tem principalmente as saídas do Vampeta, temos que marcar um pouco mais as saídas do Vampeta. E foi o Vampeta que saiu de trás e meter o Calabora, maravilhoso, para o Gil fazer o leste. Foi o que foi dito no vestiário, então cumpriu. A torcida do Corinthians volta a incendiar o Morumbi, um a zero para o Corinthians. Está na frente o Corinthians na decisão da Copa do Brasil. Agora tem perigo contra o gol corintiano, Wellington Dias bate escanteio. Gil Baiano dominou, fez a jogada, lindo, lancha no gol de empate! Gol, Maurício, do Brasiliense! 10 minutos, não dá o tempo para nada, só para o torcedor se calar. Diante da jogada sensacional do Gil Baiano para cima do Vampeta. Botou a bola entre as pernas do Vampeta e deu o gol para o Maurício. Ela só fica paradinho para a bola bater e entrar. Com 10 minutos, Maurício, camisa 11, empata o jogo. Impressionante esse brasileiro, não deu tempo do Corinthians, da torcida fazer nada. É, foi o troco do carro, né? Bateu o carro, estragou o carro do Gil Baiano no início da carreira, quando era garoto. Tomou uma caneta agora. Tomou uma caneta agora. Grande jogada do Gil Baiano, o Marlopes daqui a pouco vai falar da posição. A gente vai mostrar de novo se estava impedido ou não o Maurício. Na hora do cruzamento do Gil Baiano para o Maurício. Estava ali pertinho do gol. São Paulo, falta, é sempre um problema maior para o goleiro. Wellington Dias e Gil Baiano na bola. Partiu o Wellington Dias, bateu pelo chão. Conseguiu cortar no meio do caminho a defesa do Corinthians com o Fabio Luciano, com o Fabrício. Olha o time do Corinthians chegando com o Gil. Botou na frente o Gil. Ficou na cara do goleiro, vai pintar o gol. Goooooooool! David do Corinthians! Foto do David! 35 minutos! O Gil conseguiu o lance em cima do Thiago, depois o drible, deu um gol de presente para o David. Doze gols na Copa do Brasil, o maior artilheiro de uma só edição da Copa do Brasil na história do torneio David. E reclamações no apacado do Brasiliense Arnaldo César Coelho. Com uma parábola em profundidade, o zagueiro do Brasiliense tomou a frente do Gil. E o Gil deu um toque no zagueiro, o zagueiro caiu e ele saiu livre na frente. Pode ter sido até sem querer, mas o juiz tem que apitar, porque o sem querer também é falta. Vamos ver a repetição do lance? Aí, nesse toquinho que ele dá, ele tira o zagueiro da jogada. Ele estava olhando até a bola, pode ter sido sem querer. Mas o sem querer tem que apitar. E o juiz da FIFA, que vai à Copa do Mundo, não pode permitir o gol ilegal como foi esse. O gol foi ilegal. Tua análise perfeita e a imagem mostra exatamente isso. Quer dizer, nenhum dos dois estava olhando um para o outro para fazer a pauta. Estavam os dois olhando para a bola. Mas ali é isso mesmo. O Thiago não vai cair de maduro. O Gil pode até não ter querido fazer a pauta. Interpretação perfeita do Arnaldo César Coelho. Para o Corinthians 2 de David. Gol do Brasiliense de empate marcado pelo Maurício. E agora? Ele vai dar cartão amarelo para o jogador do Brasiliense, que me parece ser o camisa 7, o carioca. Quero ver de novo esse lance. Aqui de cima me pareceu o pênalti. Mas eu não sou o bom da verdade. Vai ver a repetição. O vencedor invadindo o campo. Pênalti, claro. O jogador tropeçou do Corinthians. E ao tropeçar, empurrou o jogador do Brasiliense. Pênalti, que o juiz não deu. E preferiu dizer que o jogador simulou e deu o cartão amarelo ao jogador. Errou novamente o árbitro. Mesmo sendo sem querer, esse no semestre foi sem querer. O torcedor invadiu o campo ali, está querendo camisa do Vampeta, está querendo camisa do David. Está ali dentro do campo, a essa altura, fala aqui, né? O Arnaldo, ele foi até errado. Mas foi coerência, ele seguiu uma coerência. Ele não deu a primeira, que foi o gol. E não deu a segunda também, que deu as faltas sem querer. Evidentemente que está usando ironia o Casagrande, né? Não, é verdade, Clem. Não, não, fala certo. Ele errou nas duas. Mas ele seguiu uma linha. Na primeira ele achou que foi sem querer e não deu a falta. Na segunda ele achou que foi sem querer e também não deu a falta. Cole e vai ele usar o contra-ataque, que foi arma do Brasiliense durante toda a partida. Saiu o David. Ricardinho. Tem até a chance do chute. Dominou, bateu para o gol, o Donizete. Chuta firme, Ricardinho. Espalma bem o goleiro do Brasiliense, Donizete. E a torcida do Corinthians agora é festa só no Morumbi. Cobrança de escanteio, a cabeçada para dentro da pequena área. Outro escanteio. Dois zagueiros ali, Anderson e Fábio Luciano. Sete escanteios cobrados pelo time do Corinthians. Cinco pelo Brasiliense. Vai para o seu sétimo Corinthians, com o Ricardinho na bola. Conseguiu afastar, tocando de cabeça. O Moisés, o Brasiliense vai sair para o jogo. O Corinthians consegue neutralizar o contra-ataque. Aí está o Kleber. A equipe de Taguatinga. Boa chegada do Rogério. Joga a bola do David. Devolução para o Rogério. Vai ficar na cara do goleiro, botou na frente, bateu para o gol. Donizete. Começou a acertar o clássico time do Corinthians, Casa Grande. Já foram duas boas chegadas do Corinthians. É que voltou a característica. Está tendo condições agora. A conexão do Brasiliense não é tão grande na marcação. E o toque está sendo curto. O Rogério está na fase excelente. Para diante da marca do pênalti. Baveira protege o canto direito do Dida. Partiu Gil Baiano. O que bateu foi o Wellington Dias. Gol! O Wellington Dias, do Brasiliense! 42 minutos do primeiro tempo. O Brasiliense faz o primeiro gol. O Brasiliense faz 1 a 0. O Brasiliense fica, neste momento, com o resultado. Que dá o título da Copa do Brasil para a equipe de Taguatinga. O Wellington Dias, camisa 10! Bateu com perfeição. Jogou no canto direito do Dida. Longe do alcance do goleiro. Bola para quem bate de pé direito normalmente, né, Casa Grande? Ele bateu de pé esquerdo. Meteu o efeito. Nem a fase do Dida ou de qualquer outro goleiro vai buscar essa bola. A posição do torcedor no estádio até podia dar a impressão de que ela foi para o gol. Mas ela foi para a Copa. Vai chegar do Corinthians. Boa oportunidade para o Leandro. Faz o cruzamento. Subiu! Gol! Gil! O do Corinthians! David! David! David faz de cabeça o gol do Corinthians! Tocou firme! Tocou de testa! O Gil passa o David cabeceia! E manda para o fundo do gol do Dolizete! 20 minutos chegando! David! David! David, camisa 9! O Corinthians empata o jogo em Brasília! David faz o décimo terceiro gol dele na Copa do Brasil! Super arquilheiro da Copa do Brasil! A torcida do Corinthians comemora! O Corinthians empata o jogo! O Corinthians volta a estar campeão da Copa do Brasil! O Corinthians foi a primeira vez na partida que o Ricardinho pegou a bola sozinho! Eu até estranhei! Foi um chutão para frente! Caiu no Ricardinho completamente só! O Leandro na esquerda também completamente só! São jogadores de qualidade! A primeira bobeada da marcação da equipe do Brasiliense resultou no gol! A primeira bola que o David entrou em diagonal, o primeiro cruzamento bom e a primeira vez que o Ricardinho conseguiu armar a jogada! O ponto forte do Corinthians nesse momento funcionou! O Corinthians trabalhou, jogou na esquerda, para o Kleber! Já começa a sentir o time do Corinthians a trabalhar melhor! Olha aí, olha o Kleber! Na cara do gol! Na cara do gol! O Bandeira está marcando o impedimento! Não, o David não perdeu esse gol! O David não perdeu esse gol! O impedimento estava lá no meio e não era nada! O David perdeu esse gol! Perdeu o gol! Estão em condições, né? E a arbitragem deu sorte! Classificado para a semifinal da Libertadores! São Caetano já está! Poderíamos ter dois brasileiros nas semifinais! Olha o Galton ganhando essa bola do Kleber! Faz o cruzamento! Wellington Dias furou! Furou o Wellington Dias! Um minuto, casa grande! Dois gols perdidos! Perdidos! Dois gols que o primeiro um pouco menos, a bola estava esticada, ela estava mais difícil! Frente a frente, ela estava difícil! Moraci Santana, Carlos Alberto Vareira, ainda com uma expressão tensa ao técnico, vai apitar o outro juiz! O primeiro ele quer a cobrança do escampeio! Os exércitos do Corinthians já comemoram! A torcida já comemora! O torcedor do Brasiliense já praticamente não tem esperança! O Corinthians vai segurar a bola! Passamos de 47,5! Vai apitar o Wilson de Sousa na bolsa! Vai acabar a Copa do Brasil 2002! A fita e o torcedor do Corinthians é campeão da Copa do Brasil de 2002! O Corinthians, padelinho da imensa fiel torcida, da enorme fiel torcida, é campeão de novo! Aqui com o Barreira, né? Barreira... Barreira é o máximo mais bonito pelo Corinthians! Barreira é o campeão da Copa do Brasil ruth! Barreira é o Camus do Brasil 2002! Oder o Ricardinho, captaou do Thiago 둘ionar 11bнов! Barreira é o campeão da Copa do Brasil! É! Yes! Tomou tanto que, realmente, em M Foi o merecedor desse título também. Agora tem tempo de comemorar? Dois títulos em uma semana só? Tem, lógico que tem. Se você me permite, César, eu queria mandar um abraço e parabéns para todos os nossos familiares. De todos os jogadores. Eu acho que sem eles, sem o apoio deles, a gente não ia chegar a lugar nenhum. É um título especial para minha esposa, para o meu filho, que estão sempre junto comigo. Eles estão inteiros de tudo, por isso que a gente conquista. Aqui com o Parreira. Parreira, eu mostro mais um título agora pelo Corinthians. Esse elenco é maravilhoso. Muita garra. Tive que não tem personalidade. O Parreira estava falando, mas o pessoal levou ele para o vestiário. Mas é impressionante como ele é emocionadamente contido, né? A voz fica embargada, mas ele mantém aquela mesma expressão. Não é fácil não, hein? Você comemorar no domingo um título do Rio São Paulo, que reuniu 16 equipes das mais importantes do Brasil. E agora chega a final e conquista a Copa do Brasil. Um torneio longo. Participando vários dos principais, todos os principais times do Brasil, o Corinthians chega para conseguir a sua vitória. Na Copa do Brasil, 7 vitórias, 2 empates e 2 devotas. Na temporada 2002, o Corinthians chegou hoje a 31 jogos. Venceu 19 vezes. Empatou 8, perdeu só 4, marcou 64 gols. Tem o David com 18 gols como artilheiro da temporada. E dois títulos conquistados nessa curta era de Carlos Alberto Parreira no comando do Corinthians. E dois títulos conquistados nessa curta era de Carlos Alberto Parreira no comando do Brasil.